mais um vídeo aqui da tablet games, um jogo aqui que vocês podem ver com gráfico bem legal Master of Tactics, o mestre de táticas começando ele é uma história sobre um mundo muito distante, está em português, isso é bom esse é um lugar no mundo que pode ter monstros que não enxeram nesse lugar existem aqueles que sonham em se tornar o título do maior rosto do mundo, o grande mestre nossa, estou lembrando de xarigan esses homens agora é uma hora tá vamos ver que território, território da terra, da água, do vento, do fogo próximo esse daqui de óculos, vou escolher próximo definir o nome sei lá começar esse apelido está em ruso caramba vamos ver vamos ver Full Metal 999 aí foi legal ai carrega logo caranhotos próximo você já registrou, novo mestre careram gostaria de fazer uma viagem comigo toque para a escalação não gostaria de viajar né quero ir dar engrenagem aqui e arrancar essas músicas aqui Música de fundo Isso, pronto Deixa eu falar, cara Não gosto desses jogos Por causa dessas musiquinhas de fundo Quando eu vou fazer o vídeo E pior que eu não gosto dessas musiquinhas Nem só por causa de quando eu vou fazer o vídeo Quando eu tô jogando Essas musiquinhas é sempre repetitiva, cara Cansa Não é só por causa disso Que vai ficar bafando minha voz No vídeo Eu vou jogar Com o tempo Ela enjoa Não tem jeito Eu já cancelo Essas musiquinhas Que é chato Ela enjoa No começo, tá, é legal Mas aí, de repente, enjoa Guardar e sair Aqui vou na exclamação Pode ver Eu não consigo movimentar o cenário Mas bem ilegal Toquei na exclamação Conversar com ela Eu sou Ellen O administrador da cidade de Iadella A dela é famosa por ser uma cidade Onde nós treinamos Sei lá o que Ex-mon Mestres Profissionalmente Para se tornar o grande mestre Você precisa fazer amizade com o Ex-mon Você pode entrar Agora eu vou te dar um tutorial Tá Sim, eu aceito Vamos ver Agora eu vou falar sobre como ter um monstro de batalha Os quatro ícones na parte inferior São seus Ex-mon Vamos lá Primeiro ataque Primeiro porque não tentar um ataque básico Tocar no personagem Tocar aqui Espada Muito bom Não se esqueça de que você pode designar um monstro antes de atacar como você fez Em seguida Eu vou lhe dizer como usar as habilidades ativas Você precisa coletar pontos de perícia Utilizando ataques básicos ou defesa Afim de usar suas habilidades Tente-se Seguindo minhas instruções Estou seguindo só onde Tocando onde a mãozinha quer Aqui tem outra Usar uma habilidade No trabalho Cadarece Aqui é só seguir O próximo tem que seguir essa mãozinha Agora eu vou defender O invento Fundamento do batalha Finalmente Vou me informar sobre essa última batalha Nessa realidade Tá Posso continuar? Não, não, não posso Nossa Onde saiu esse bicho Isso aqui parece um pokémon Só que sem as pokébolas Tá parecendo isso Pokémon, sei lá, Didimon Sei lá Que que mon Que que esse negócio é Você pode explorar Olha Não se esqueça De que todas as mãos usadas Em cima Positividade Está bem Recupensa De presença Está bem Próximo Caixa de correio Mas o que que tem aqui Presente Recompensa Tá Aqui já acabou Montar Explorar Minha Está com exclamação Exploração Exploração Tá Exploração São todos os tipos de Viretos de memória Sim, eu aceito Vamos ver Ela vai ensinar Ah não De novo De novo Sem queremos Ah, vamos ver Ah, não Agora acho que não tem tutorial Tutorial Deixa eu ver Aqui Nossa, esse negócio Parece Não sei lá Didimon Pokémon Está parecendo Tem um bicho ali Qual que defende Aqui Habilidade Aí o meu tubarão Aqui Tem uma outra habilidade Aqui que eu uso Está fraco Os bichos aqui Já Vamos ver Defender Agora dá um ataque Esse bicho não morre De jeito nenhum Fiquei sem nada Agora Pronto Foi o turno Dos inimigos Aí Agora Meu turno De novo Olha Tem tipo Um zumbi Aqui Eu não entendi Por que não atacou Caramba Tipo Uma habilidade Aí Vai Parece que não fez Nada Vou defender Esse último Aqui Tô apanhando Agora Meu tubarão Carregou Uma Foi sair Parabéns Recebeu permissão Para usar Gerenciar Anex Mostra Vamos aqui Seguindo a exclamação Você pode Novas missões Quando você Atingir O nível De usuário 3 Ué Caramba Como é Que eu vou atingir Esse nível Está tudo travado Está tudo travado Explorar O povo O povo aqui Gosta De um Pentágono Iniciar Batalha Vamos ver Acho que Eu não posso Escolher meus bichos Ainda Pelo jeito Aí Eu achei Zoado De novo Mesmo O cenário Tem que subir De leve Eu não sei Nem que leve Que eu estou O meu tubarão Não carregou Ainda Habilidade Aí Taquei uma pedrada Matou Esse último Aqui Defender Inclusive Todo mundo Atacando Esse bicho Não vai morrer Ah Pensei que o cenário Era eternamente Igual Estou andando Pelo menos Ih Caramba Não carregou Aqui Não recuperei Meu bicho Está zoado Ainda O total É 546 Está 444 Esse Bicho Voador Aqui Vamos ver Bolha verde Nossa Bicho forte Esses bichinhos Ó Essa pedrada Funciona Tem que estar Outra pedrada Dessa Aqui Foi Agora vou deixar Esse aqui Para defender O rio Legal Estilo RPG Para quem gosta De jogos Em turnos Em turno Você ataca E depois O inimigo Te ataca O gráfico É legal Pode ver Tem um riozinho Passando Uma cachoeira Do lado Acho que Quando eu Ganhar Desse bicho Eu vou 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 defender Não Espera Vou atacar Foi Deixa eu ver Tem que ser level Level 3 Que level Que eu estou Aqui Não mostra Ir para a cidade Não Tente novamente Por que Tente novamente Não Deixa eu ir para a cidade Quero ver Gestão deck Foi desbloqueada Aqui Vamos ver Os bichinhos Tutorial Sim Agora você precisa Fazer sua equipe Aqui Tem bicho novo Equipar Pácil Não é apenas equipado Cada vez É uma grande equipe Tá Formação de equipe Automático Por que? Não quero automático Olha lá Estou com o mesmo bicho Os bichos É igual Isso aqui não é os bichos Que eu matei Não Tudo level 1 Definir líder Essa parte de montar os bichinhos Tá meio estranho Treinar Tem dois nova Aqui Só que tem as equipes Vamos ver Treinar Tem posição aqui Treinar Levantar nível E aí E aí Meu Levantar nível Do meu bicho Negócio confuso Passa no cristal Não se liga Não se liga com o que vai Você não vai para a transmissão Aqui Treinamento Está bem E aí Posso voltar Treinar Volta aqui Volta Nossa Subiu nível Só de um Líder Vamos dar uma treinada Nele Vamos pôr esse bichinho nele Se é uma dificuldade Assim Ué Sumiu Não equipei o bicho No clássico E aí Level 1 ainda O primeiro Subiu Ah Tá bom Já treinei Eles É A parte de treinar Ficou meio Estranho Um pouco confuso Eu achei A habilidade Olha Aqui tem Aquela Pentágono Ataque Defesa Taxa Crítica Habilidade O meu Tá pendendo Só por um lado Tá desequilibrado Aqui Custo Redivisão Informação Automática Tá Eu não Gosto que eu não posso Mexer no cenário Aqui Nem ampliar Não posso fazer nada Tem uns gráficos Legal Mas não posso Chegar perto Deixa eu ver Aqui Aí Novo da cidade Acho que agora Desbloqueou Lembra Você é do Guarizão Nadeira Então eu vou testá-lo Cadê Eu aceito Ah Vou enfrentar ele O mestre Contra o mestre Eita O cara Já começa Com o elfo E eu tenho Essas baratas Aqui Vou morrer O cara Já é Pelão Caramba O bicho Já ataca Sem escolher Aí Meu alvo Não morreu ainda Esse bicho Não acredito Depois Eu ataco Esses bichos Esses bichos É imorrível Na defesa Olha lá Um deles Morreu sozinho Olha Quase matou O meu falando Esse bicho Tá forte Aquele ali Você vai botar Uma porradinha Expedição Ataque Cui Ah Não acredito Que esse bicho Vai atacar No outro Aí Deixa o alvo Aí Tentar defender Alguma coisa Meu turno Ataca Antes que você morra Esse aqui Para atacar Também Chegou Agora danou O LND Deixa atacar Não O que é isso Agora é só Todo mundo Ataca Vai Foi Não sei se esse negócio É online Ou não Impressionante Você tem muito trabalho A fazer Vou lhe dar Um ex-a-on Com recompensa Está bem Olha Um bicho Olha Esse aí Pássaro da chama Da chama Esse passa Parece uma baleia Gerenciar Explorar Aquele ainda tem Vocês viram O gráfico Legal Achei um pouco Confuso Aqui O gerenciamento Dele Tem um novo Aqui Agora Eu não sei Direito O som Vou ver Classe Novo Equipar O lugar de qual Põe aqui Vou pôr no lugar De seguir Aqui Vai virar Líder Agora Olha como É que treino Ele Começa a aumentar O nível Sim Aê Quer dizer Eu faço Uma fusão Não entendi Direito Eu faço Uma fusão Com outro Que nem o Gugu lá E o Vegeta lá Faz a dancinha Que o Vegeta Adora Fusão E Fica mais Forte Aí está Level 3 Meu líder De equipe Bem legal Gente O jogo É só Prestar atenção Na parte De treinar A parte Que eu achei Que mais Complicada Foi essa De treinar Só É isso Aí Gente Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Aí Eu achei Legal Interessante Mais uma Área Inexplorada Aqui Iniciar Uma Batalha Eu não sei Se meus Personagens Estão Inteiros Se eles Recuperam O problema É esse Cenário Que eu não consigo Repetir Tudo bem Que eu estou Na primeira Tem várias Áreas Para explorar Estão Na primeira Mas Vamos ver Se muda De novo Aí Vem esses Dois Andam Mais um Pouquinho Vai ter Uma ponte Só falta Eu não Passar Pela ponte Eu só Não aprendi Como é Que eu Recupero Aqui Esse Tubarão Aqui Ele não Voltou O Tutorial Falou Que eu Tinha Que fazer Mas Eu não Lembro Eu não Sei Qual Utilidade Esse Negócio Não Aconteceu Nada Com Os Outros Nunca Mais Faço Isso Vamos Ver Aqui O poder De Esse Bicho Ai Solta Fogo Ó Nossa Foi Só Um Vou Nem Defender Aqui Só Ataque Manda Avançando De Novo Vamos Ver Se Eu Consigo Passar Da Ponte Se Ele Vai Empacar Aqui De Novo Jogo Legal Gente Vici Tô Aqui Me Perdendo Aqui No Vídeo Vocês Viram Aqui A Jogabilidade Tem Treinamento Dos Nossos Monstrinhos Aí Ou Se Fosse Mais Ou Menos Um Pokémon Com Digimon Alguma Coisa Assim Bem Legal Vamos Ver Dois Pássaros Igual De Fogo Vou Atacar O Branco Acho Que Devo Ter Mais Força Se Vou Atacar O Branco Tá Sem Poder Meu Hein Não É Esse Aqui Mesmo Tocar Aqui Olha Não Morreu Vou Dar Uma Defesa Esse Último Aí Esse Último Vou Para Defender Cara Deu Poder Agora Tá Cabe O Línea Agora Tu Vai Vim Seu Poder Do Fogo Gastou E Não Recupero Tente Novamente De De Novo Eu Parei No Mesmo Lugar E Para Cidade De Novo Tem Uma Esclamação Aqui Acho Que Eu Não Ganhei Bicho Nenhum Você Pode Ter Novas Missões Quando Atinge Nível 4 Continuar Ali Na Exploração Como Aqui No canto Superior Esquerdo Tá Mostrando Aqui Meu nome Fullmetal 999 Level 3 E Tô 75% Falta 25% Para Chegar No Level 4 E Meu nome Fullmetal 999 Mas Eu Não Vi Ainda Eu Não Sei Por Que Ele Implicou Com Nome Falando Que Já Tinha Um Suário Eu Ainda Não Achei Ninguém Aqui Online Tem Um Balãozinho Aqui Canal Alterar Canal Normal Aliança Eu Não Achei Ninguém Acho Que Nem Para Conversar Tem Vamos Aqui Caixa Aleatória Avisos Esse Co Achei Engraçado Por que Ele foi Me Com Nome Se Não Tem Ninguém Aqui Para Interagir É Isso Ai Gente Espero Que Tenham Gostado Desse Vídeo Jogo Bem Legal Gráfico A parte Gráfica Bem Caprichado Não A Qualidade Gráfica E A Qualidade Da Arte Os Desenhos Aqui Bem Bonito Bem Caprichado Mesmo Bem Criativo Ficou Bem Legal Mesmo Recomendo Jogo Que Vicia Mesmo Da Vontade De Ficar O pano Direto Ai Os Personagens Ai Vê Aparecer Novas Areas Que Tem Muita Coisa Aqui Bloqueada Talvez Se Desbloquear Alguma Coisa Aqui Comece Uma Parte Online Interagir Com Outros Jogadores Online Mas Também No Começo Gente Bem No Comecinho Mostrei Aqui A Parte Para Você Aumentar Suas Habilidades As Batalhas Como É Isso Ai Gente Vou Ficando Por Aqui Joguinho Bem Legal Mesmo Recomendo E Até O Próximo Víde Aqui Na Tablet Games Víde